Me deixa no meu canto, não quero conversar Não tem porquê, não tem porquê, mas dou vontade de chorar E logo em seguida, já fiquei contente Será que isso é coisa, será que isso é coisa de pré-adolescente? Me sinto tão estranho, me sinto diferente Não é só meu corpo, mas também a minha mente Me sinto esquisito, procuro me encontrar Achar me atribuir também o meu lugar Não é nada fácil, não sou mais criança Eu tô perdido e não me encontro nessa dança Também não sou adulto, não sei mais quem sou Olho pros lados e nem sei pra onde eu vou Não é nada fácil, não sou mais criança Eu tô perdido e não me encontro nessa dança Também não sou adulto, não sei mais quem sou Olho pros lados e nem sei pra onde eu vou Que coisa maluca Cada hora eu tô de um jeito E também sinto, e também sinto Borboletas no meu peito Se eu vejo quem eu gosto Logo penso em namorar Mas tem momentos Muitos momentos Que eu só penso em brincar Brigo com meus pais, brigo com o espelho Alguém me ajuda Alguém me ajuda, eu preciso de um conselho Tem coisa que eu não posso Porque não tenho idade Tem coisa que eu não faço Mas morro de saudade Não é nada fácil, não sou mais criança Eu tô perdido e não me encontro nessa dança Também não sou adulto, não sei mais quem sou Olho pros lados e nem sei pra onde eu vou Não é nada fácil, não sou mais criança Eu tô perdido e não me encontro nessa dança Também não sou adulto, não sei mais quem sou Olho pros lados e nem sei pra onde eu vou Eu tô perdido e não sei pra onde eu vou